Foi todo mundo embora Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras recomeu Começam a achar Que o problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Com a sua voz eu não vou até de uma corda É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Com a sua voz eu não vou até de uma corda É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras recomeu Começam a achar Que o problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Eu sou a última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado A droga sempre foi possível A droga sempre foi possível Eu sou a última lua sendo pra casa Eu sou a última lua sendo pra casa É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível O coração se passe É porque eu tô sem recheio Eu sou a última lua sendo pra casa É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem Só ficou Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Conhece o rachado Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Eu sou a última lua sendo pra casa É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Com a sua lua sendo pra casa É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Com a sua lua sendo pra casa É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio É porque eu tô rachado A droga sempre foi possível O coração se passe Reconhado de chicote Com a sua lua sendo pra casa E assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A droga sempre foi possível Se meu coração se passe Reconhado de chicote Com a sua lua sendo pra casa É que assim A última lua sendo pra casa Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado 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 Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem, só ficou eu Mas as outras é como eu, começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado e ligado É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio É porque eu não sei recheio É porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração tivesse Reponha a nitidade, com a sua voz, uma boa até do macar Que assim, a última voce do pacante Diz eu de como, não precisa Não precisa É porque eu não sei recheio É porque eu não sei recheio É porque eu não sei recheio Não precisa Só ficou o meu Mas as outras se comeu Começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô achando É porque eu tô achando É porque eu não assisto Eu não percebi como se O coração fizesse O arpanhado de Chicago Sou o último rolajo do pacote E assim A última rolajo do pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô achando É porque eu não assisto Eu não percebi como se O coração fizesse O arpanhado de Chicago Com a sua voz Eu não vou achando o meu carro É porque assim A última rolajo do pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem Só ficou o meu Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô achando É porque eu tô achando É porque eu não assisto É porque eu não assisto É porque eu não assisto Tudo bem É porque eu tô achando É porque eu não assiste É porque eu não assisto Eu não percebi como se O coração fizesse O arpanhado de Chicago Com a sua voz Eu vou achando o meu carro É porque assim A última rolajo do pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Fique assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem, só ficou ruim, já tô cheio Mas as outras se comeu, começo a rachar Que problema sou eu É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Fique assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Fique assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Fique assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem Só ficou ruim Já tô cheio Mas os outros ficam meu Começam a achar, que problema sou eu É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado em casa, é porque eu não sei recheio Eu não percebi como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem Tudo bem Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras é como eu começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu não sei recheio É porque eu sinto é como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio É porque eu sinto é como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Com a sua voz eu não vou acertar o meu corpo Porque assim, a última lua saindo pra casa Antes eu te como, não precisa Tudo bem É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração fizesse, reforçado de chicote Sua voz é uma boa até do macar Que assim, a última voce é do pacão Se eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio É porque eu sempre como se meu coração fizesse E foi uma dificuldade Sua voz é uma boa até do macar Que assim, a última voce é do pacão Se eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado e ligado É porque eu não sei recheio É porque eu sempre como se meu coração fizesse E foi uma dificuldade Sua voz é uma boa até do macar Que assim, a última voce é do pacão Se eu te como, não precisa Tudo bem? Só ficou ruim Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a achar Que problema sou eu Que problema sou eu É porque eu tô rachado e ligado É porque eu tô rachado e ligado É porque eu sempre como se meu coração fizesse É porque eu sempre como se meu coração fizesse E foi uma dificuldade Eu sou a última voce é do pacão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem, só ficou eu, mas as outras se comou Começo a rachar, que problema sou eu É porque eu tô rachado, a problema se enche A banda se devolve, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem, é porque eu tô rachado, a problema se enche A banda se devolve, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem, é porque eu tô rachado É porque eu tô rachado, a problema se enche Porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu tô rachado, a problema se enche Porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Só ficou eu, mas as outras se comeu Começo a rachar, que problema sou eu É porque eu tô rachado, a boca não se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão E assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? Só ficou eu, já tô cheio Muitas outras se comou, começo a rachar Que o problema sou eu É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque, a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque É porque eu sinto como, se meu coração se vende Acorde assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque Eu sou a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche Agora eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque Eu sou a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche Agora eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque Eu sou a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a problema se enche Agora eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque Acorde assim, a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? Só ficou eu, já tô cheio Mas as outras se comeu, conhece o rachado Que problema sou eu? É porque eu tô rachado, a culpa se enche Agora eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te toque Eu sou a última bolacha do pão Acorde assim, a última bolacha do pão Se diz, eu te como, não precisa Tá tudo bem? Só ficou eu, já tô cheio Mas as outras se comeu, conhece o rachado Que problema sou eu? É porque eu tô rachado, a culpa se enche Agora eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche Agora eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? Só ficou eu, já tô cheio Mas as outras se comeu, começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Eu sou a última bolacha do pão Sim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? Só fico eu, já tô cheio Mas as outras se comeu, começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te chico Eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? Só ficou, eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a rachar Que problema sou eu É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche A culpa se enche A culpa se enche É porque eu sinto como, se meu coração se vende Se apoiar, eu te cojo Só a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa E assim, a última bolacha do pão Se eu diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche A culpa se enche A culpa se enche A culpa se enche Se apoiar, eu sou a última bolacha do pão Porque assim, a última bolacha do pão Se diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche A culpa se enche A culpa se enche A culpa se enche É porque eu tô rachado, a culpa se enche E assim, a última bolacha do pão Você diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, a culpa se enche Porque eu sei ninho, a última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? Só ficou eu, já tô cheio, mas as outras se comeu, começo a rachar, que problema sou eu É porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? Só ficou eu, já tô cheio, mas as outras se comeu, começo a rachar, que problema sou eu É porque eu tô rachado, é porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Só ficou eu, já tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Só ficou eu, já tô rachado, é porque eu tô rachado, é porque eu sei cheio A última rola cheia do pacote, se dizer eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A mulher sabe como se O coração desce E a mulher desce Eu sou a última voz A chão do pacão A última voz Se diz eu te como Não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a rachar Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A mulher sabe como se O coração desce E a mulher desce Eu sou a última voz A última voz Se diz eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A mulher sabe como se O coração desce E a mulher desce Eu sou a última voz A chão do pacão Não precisa É porque eu tô rachado 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 Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o cheiro Acordo que eu sinto com você Meu coração de dose, meu coração de dose Sou o último olho, não acorde A última voz cheia do pacão Você diz, eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o cheiro Eu tô rachado e não sei o que eu sinto com você Meu coração de dose, meu coração de dose Sou o último olho, não acorde A última voz cheia do pacão Você diz, eu te como Não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a rachar Que o problema sou eu Não É porque eu tô rachado e não sei o cheiro A última voz cheia do pacão Você diz, eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o cheiro A última voz cheia do pacão Você diz, eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o cheiro A última voz cheia do pacão Eu tô rachado e não sei o que eu sinto com você A última voz cheia do pacão Você diz, eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o que eu sinto com você Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o que eu sinto com você Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o que eu sinto com você Tudo bem? É porque eu tô rachado e não sei o que eu sinto com você É porque eu tô rechegado, é porque você rechegou É porque eu tô rechegado, é porque eu tô rechegado É porque eu tô rechegado, é porque eu tô rechegado A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de todo A sua voz é uma bolacha de uma casa A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô na cheira Porque eu tô sem recheio A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de todo Eu sou a última bolacha de um pacote A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Conheço a racha Que problema sou eu É porque eu tô rachado Porque eu tô sem recheio A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de todo Eu sou a última bolacha de um pacote A última bolacha de um pacote A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse Eu sou a última bolacha de um pacote 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 E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a rachar Que problema sou eu? Não É porque eu tô rachado A mão que eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote É porque eu sinto é como se meu coração pudesse Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse Se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote Antes eu te como Não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras se comeu Começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote E assim Eu sou a última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim Antes eu te como Não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim A última bolacha de um pacote E assim Antes eu te como Não precisa Tudo bem? Só ficou Eu Já tô cheio Mas as outras cê comeu É só rachado Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E assim Eu sou a última bolacha de um pacote E assim É porque eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E apanhado de um pacote E assim É porque eu tô rachado Já tô cheio E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse E eu sinto é como se meu coração pudesse É porque eu tô rachado, é porque você é cheio, é porque eu sei como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, eu sou a última volante do meu corte, a última volante do pacote, você diz eu te como, não precisa, é porque eu tô rachado, é porque você é cheio, é porque eu sinto é como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, eu sou a última volante do pacote, a última volante do pacote, você diz eu te como, não precisa, é porque eu tô rachado, é porque você é cheio, é porque eu sinto é como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, eu sou a última volante do pacote, é porque assim, a última volante do pacote, você diz eu te como, não precisa, é porque eu tô rachado, é porque eu tô rachado, é porque eu tô rachado, é porque você é cheio, eu tô rachado, é porque eu sinto é como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, eu sou a última volante do pacote, a última volante do pacote, você diz eu te como, não precisa, é porque eu tô rachado, é porque eu tô rachado, é porque eu sinto é cheio, eu tô rachado, é porque eu sinto é como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, eu sou a última volante do pacote, a última volante do pacote, você diz eu te como, não precisa, é porque eu tô rachado, é porque eu sinto é como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, eu sou a última volante do pacote, a última volante do pacote, você diz eu te como, não precisa, é porque eu tô rachado, é porque eu sinto é como se meu coração me desce, me pôr um dedo de tarde, Eu sou a última luta do pacote E assim, a última luta do pacote Se diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A noite eu decomo se o meu coração tivesse Me apoiado de chicote Eu sou a última luta do pacote E assim, a última luta do pacote Se diz, eu te como, não precisa Tudo bem? Só ficou um jeito cheio Mas as outras se comeu Começo a rachar Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio A noite eu decomo se o meu coração tivesse Me apoiado de chicote Eu sou a última luta do pacote E assim, a última luta do pacote Se diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado 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 É porque eu tô sem recheio A noite eu decomo se o meu coração tivesse Se diz, eu te como, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu tô sem recheio É porque eu decomo se o meu coração tivesse Me apoiado de chicote É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu sei bem como se meu coração fizesse Repanhado de chitado Eu sou a última bolacha do pacão Porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te ver, eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu não sei recheio É porque eu sei bem como se meu coração fizesse Repanhado de chitado Eu sou a última bolacha do pacão Porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu não sei recheio É porque eu sei bem como se meu coração fizesse Repanhado de chitado Eu sou a última bolacha do pacão Porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te compro, não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras é como eu começo a achar Porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te ver, eu te compro, não precisa É porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te compro, não precisa Eu sou a última bolacha do pacão Se eu te compro, não precisa Tudo bem? Só ficou eu Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras é como eu começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu não sei recheio Eu sou a última bolacha do pacão Eu sou a última bolacha do pacão Porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te compro, não precisa Tudo bem? É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado Eu sou a última bolacha do pacão Eu sou a última bolacha do pacão Porque assim, a última bolacha do pacão Se eu te compro, não precisa Tudo bem? Só ficou eu Já tô cheio Mas as outras é como eu começo a achar Que problema sou eu É porque eu tô rachado É porque eu tô rachado É porque eu não sei recheio Eu sou a última bolacha do pacão Eu sou a última bolacha do pacão Eu sou a última bolacha Eu não sei recheio Eu sou a última bolacha do pacão A última vocha do pacote, sim, a última vocha do pacote, antes eu te cubo, não precisa. Tudo bem? É porque eu tô rachando, o pacote sem recheio, a pacote sempre com você, o coração cresce, e o cunhado de chicote, eu sou a última vocha do pacote, sim, a última vocha do pacote, antes eu te cubo, não precisa. Tudo bem? É porque eu tô rachando, o pacote sem recheio, a pacote sempre com você, o coração cresce, e o cunhado de chicote, eu sou a última vocha do pacote, sim, a última vocha do pacote, antes eu te cubo, não precisa. Tudo bem? Eu sou a última vocha do pacote.